Passarinho quis pousar, não deu, voou Porque o tiro partiu, mas não pegou Passarinho me conta, então me diz Por que que eu também não fui feliz Me diz o que eu faço da paixão Que me devora o coração Que me devora o coração Que me maltrata o coração Que me maltrata o coração E o mar do que é bom, o fogo queimou Cadê o fogo? A água apagou Cadê a água? O boi bebeu Cadê o amor? Cadê o comeu E a cinza se espalhou E a chuva carregou Cadê meu amor que o vento levou Passarinho quis pousar, não deu, voou Porque o tiro feriu, mas não matou Passarinho me conta, então me diz Por que que eu também não fui feliz Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração? Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão Cadê meu caminho? A água levou Cadê meu rastro? A chuva apagou E a minha casa, o rio carregou E o meu amor me abandonou Voou, voou, voou Voou, voou, voou E passou o tempo e o vento levou Passarinho quis pousar, não deu, voou Passarinho quis pousar, não deu, voou Porque o tiro feriu, mas não matou Passarinho me conta, então me diz Por que que eu também não fui feliz? Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão E a luz da manhã, o dia queimou Cadê o dia envelhecer? E a tarde caiu, o sol morreu E de repente escureceu E a lua então brilhou Depois sumiu no breu E ficou tão frio que amanheceu Passarinho quis pousar, não deu Voou, voou, voou Voou, voou Voou, voou, voou Voou, voou, voou Voou, voou, voou